Oi meus amores, tá vendo isso aqui? Eu nem tava usando mais pra colocar a papa de toalha, porque tá tão velhinho, sabe? Porque no acidente que aconteceu com a gente, quando eu tava dentro de São Paulo, nós perdemos o coisinho daqui. Ah, o que acontece? Hoje eu tive uma ideia. Eu fui ali no quintal, fui ver se tinha... Tá velhinho, mas dá pra usar ainda, né? Ó, um cano. Esse cano aqui, ó, tá vendo? Eu vou cortar ele pra não colocar meu papa de toalha aqui, gente. Ainda dá. Vou medir ele aqui e vou cortar. Bora lá comigo? Olha, gente, e vou colocar meu papa de toalha. E olha onde fica ele. Vou te mostrar onde fica meu papa de toalha. Aqui dentro do armário. Então, bora tirar ele daqui e colocar lá. Eu creio que essa ideia vai dar certo. Peguei uma faca de serra e vou cortar. Vou... e vou serrar. Ó, gente, tá vendo? Tô serrando e tá dando, viu? Tá dando certo. Olha, gente. Gente, medi lá. Agora eu vou dar uma lavadinha, né? Lavei. Agora bora colocar o papel toalha aqui pra ver se dá certo lá. Veja, gente. Vou colocar aqui. Olha. E agora levar pra lá. Ó, a pontinha aqui, a pontinha aqui onde eu tô segurando. Bora lá. Primeiro, eu vou colocar desse lado. Tá um pouco escuro aqui, mas vai dar aí. Desse lado, tá vendo? Coloca do lado primeiro, ó. E vou agora colocar desse lado. Gente, não é que vai dar certo? Gente, olha como deu certo, gente. Gente, se você não tiver um cano, tiver uma vassoura que não esteja usando, faça com cabo de vassoura que também dá certo. Gente, e aí, gostaram da minha ideia? Eita! Aqui fica meu machucadorzinho. E é isso, né? Às vezes você tá sem dinheiro pra comprar, vamos improvisar. Se vocês gostaram da dica, comente aí. Beijo, meus amores! Beijo, meu amores! Beijo, meu amores! Beijo, meu amores! Beijo, meu amores!